Olha, eu já tô aqui com o nosso veterinário, o Alberto, né? Hoje a gente vai falar um assunto bem bacana aí pra quem tem animal de estimação. A gente já tá recebendo foto aí de bichinho de animal de estimação, viu Alberto? E já já quero que vocês enviem mais e mais, tá gente? O nosso WhatsApp já está aí aberto esperando por vocês, pelo 9411 7777. Mas antes de eu conversar com o Alberto, eu quero mandar um abraço todo especial a um telespectador super querido, que ele me assiste todos os dias, sempre acompanha a programação da Rede Meio Norte, de todos os programas ele está aí assistindo quando ele pode. Nosso querido Alan Lewis, um beijo meu querido, feliz aniversário, olha aí. Muitos anos de vida pra você, que você possa ser essa pessoa ainda que irradia aí muita felicidade, muito amor por onde passa, viu? Um abraço, obrigada pelo carinho de sempre, tá? Alan Lewis, nosso telespectador número um, viu gente? Ele, de toda a programação da Rede Meio Norte, na rádio também. Ele me acompanha no tempo da rádio, viu? Um abraço querido, parabéns, tá aí gente. Bom, e agora, a gente já está aqui com o Alberto, vamos falar desse, a gente adora falar sobre animal de estimação, adora falar sobre os cuidados que a gente tem que ter com o nosso animal de estimação. Na verdade, o animal de estimação faz parte da família, né? Por isso que a gente tem que ter um cuidado redobrado aí por ele, né? E hoje a gente recebe aqui o nosso veterinário, o Alberto Neto, que a gente vai falar sobre um assunto aí bastante pertinente, né? A pandemia para os nossos pets também. Que cuidado a gente deve ter, como a gente deve agir. Você não pode estar aí já relaxando também com a segurança dos seus bichinhos, não. Eles também precisam de um cuidado diferente, precisam de um cuidado redobrado, né? Não é isso, Alberto? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Stefania, tudo bem? Pois é, Stefania, do mesmo jeito que a nossa rotina é alterada nessa época de pandemia, os nossos pets também vão ter a rotina deles um pouco alterada, né? Então, eles tinham uma rotina antes desse período e passaram a ter uma nova rotina. O proprietário passou a ficar mais em casa, os passeios tiveram uma modificação. Então, tudo isso também influencia na vida deles. É, Alberto, mas muita gente no início da pandemia ficou se perguntando, será que o animal de estimação, cachorro, gato, podem transmitir, pode pegar? Ficou essa dúvida, né? Essa incógnita aí. Foi constatado que algum animal de estimação, cachorro ou gato... Gente, vocês botam um pang aí, chega a dar meu coração. Cachorro ou gato pegou o vírus ou pode transmitir? Explica pra gente isso. Olha, Stefania, os cães e gatos, eles podem ser acometidos por outro tipo de coronavírus, que não é o Sarkov-2, que é o que acomete os seres humanos. Então, o tipo de coronavírus que acomete os cães e os gatos são espécies específicas. Então, eles não são transmitidos para o ser humano, e sim entre as suas espécies. Porém, existem algumas pesquisas que estão ainda acontecendo, né? Que apontam que tanto o cão quanto o gato, apesar de que em casos esporádicos possam ser acometidos pela doença, eles não conseguem transmitir essa doença para o ser humano. Eles não chegam a desenvolver e transmitir essa doença. Então, até o presente momento, não está constatado que cães e gatos possam transmitir a Covid-19 para os seres humanos e nem que sequer consigam desenvolver essa doença. A doença é uma doença muito recente e a gente sabe que o vírus é um vírus muito mutável. Então, a gente ainda está estudando e analisando os casos que apareceram, mas até o presente momento, tanto a OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, quanto a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, afirmam que cães e gatos não transmitem Covid-19 para os seres humanos. Então, gente, vamos ficar tranquilos, vamos parar de paranoia, né? Porque teve um tempo aí que ficou muita gente com paranoia, com medo dos animais poderem pegar o Covid-19, não foi nada constatado. Então, vamos cuidar dos nossos animaizinhos melhor, né? E a gente tem que ter muito cuidado ao disseminar esse tipo de informação, porque a gente pode gerar um pânico desnecessário entre os proprietários, gerar um aumento no número de abandonos. Isso seria uma coisa altamente irresponsável de nossa parte. Então, a doença nova ainda está tendo muita pesquisa em torno dela, mas até o presente momento, o que se sabe é que cães e gatos não transmitem Covid-19. Tá ótimo, Alberto. E diante disso, de todas essas informações aí de casa, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode mandar mensagem pra gente, pro 9411-7777. O nosso veterinário hoje, Alberto Neto, vai estar esclarecendo aí mitos e verdades também sobre esse assunto. E diante disso, Alberto, que cuidados a gente deve ter com os nossos animais de estimação dentro dessa pandemia? Bom, Stefania, durante esse período, a gente não pode esquecer que os cães e os gatos, eles necessitam gastar energia, eles necessitam de uma interação, eles vão ter a rotina alterada, mas também não precisa ser extremamente alterada. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Se vai passear, procure passear naqueles horários onde exista um número menor de pessoas na rua, né? Ao chegar em casa, ter o cuidado de higienizar as patinhas do seu animal com produtos adequados, né? Pra pets de preferência, já que o pH da pele deles exigem um tipo diferente de produtos de higienização com o pH adequado pra pele deles, né? Então, geralmente, a característica desse vírus é que ele é um vírus envelopado. Então, esse tipo de vírus, normalmente, com álcool, saponáceos, detergentes convencionais, a gente consegue eliminar ele do ambiente. Só que a gente tem que ter o cuidado de não passar nem álcool líquido, nem álcool em gel nas patinhas do nosso animal. Olha só, gente, não é pra passar. Mas por que, Alberto? Pode prejudicar? O álcool, ele pode ser, além dele irritar, porque os nossos animais têm um olfato muito apurado, ele pode intoxicar, porque ele vai lamber aquela patinha, ressecar em excesso aquela patinha. Então, o ideal é que se use produtos saponáceos, né? Específico para pets e lavar com água e sabão corrente. Ao chegar em casa, também pegar a guia, a coleira, lavar com água e sabão. E evitar também que pessoas estranhas toquem o seu animal, porque por mais que elas queiram demonstrar carinho e afeto para aquele bichinho, a gente está num momento onde o distanciamento social ainda é preconizado. Então, a gente tem que ter esse tipo de cuidado. Gente, olha só a quantidade de tutores aí que estavam passando álcool nos seus doguinhos. Eu tenho certeza absoluta. Gente, para, pelo amor do Deus, porque senão eles podem ter alguma intoxicação, né? Gente do céu. Sobem, irritação de pele, não é o produto adequado para se passar nessas regiões. Então, a gente tem que procurar produtos adequados, lavar com água e sabão corrente, enxugar com toalha e vento frio. Ter cuidado com a temperatura também que a gente vai utilizar para secar os nossos pets. Engraçado, você falou aí que os nossos doguinhos têm o olfato bem sensível, né? E eu percebo que até quando eu estou usando desodorante em casa, onde eu vou, meu cachorro está perto de mim. Quando eu estou passando desodorante, ele já sente e é porque nem é próximo dele. E ele já sente, né? Imagina passando álcool aí no cachorro. A gente tem perguntas aí para o Alberto. Vamos ver, gente. Você também pode participar pelo nosso WhatsApp, tá? Nossa linha interativa está aberta esperando por você, pelo 9411-7777. Olha aí. Quais os principais cuidados com a higiene dos pets? Você já falou para a gente, né? Existem os cuidados de aspecto geral, né? Que independente da época de quarentena ou não, a gente tem que ter. Que é a higienização dos ouvidos, né? Ter o cuidado com a higiene da pele, também com produtos específicos. Se vai sair com o seu cachorro, com gato, é uma quantidade bem menor de pessoas que passeiam. Mas se vai sair, higienizar as patinhas com produtos adequados. Tá vendo, gente? Vamos para mais uma pergunta aí para o Alberto e você de casa também. Já esclarecei. Cuidado, seu animal de estimação aí. Como deve ser realmente? Investir em brinquedos contribui para diminuir a ansiedade dos pets? Com certeza. Uma ótima pergunta essa daí. Inclusive, era um assunto que eu ia abordar. Durante essa pandemia, com a diminuição dos passeios, do tempo desse passeio, uma boa saída é a gente fazer o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental é a gente criar um ambiente lúdico, divertido, onde a gente possa distrair o nosso pet dentro de casa com brinquedos interativos. Hoje em dia a gente tem brinquedos onde a gente pode rechear com alimento, então ele passa uma boa parte do dia ali entretido. Poxa, eu tinha lá em casa e esqueci de trazer para mostrar para vocês, mas em outro momento eu vou trazer, Alberto, a gente já vai mostrar para o pessoal de casa como usar esses brinquedos interativos. Isso, a gente vai enriquecendo o espaço, né? Pode desenvolver alguns tipos de brincadeiras com esses pets, né? Congelar algumas guloizemas no congelador, no período mais quente, fornecer a eles. No caso dos gatinhos, a gente pode pôr prateleiras de diversas alturas que eles gostam de escalar. Caixas de papelão viram diversão. Ai, gente, é verdade. Olha, meu Deus do céu, meus sapatos também estão virando uma diversão. Ô, senhor, me ajuda. Hoje eu amanheci para morrer de ódio. É? Minha agência não tem noção. Depois eu mostro para vocês o que foi que o Melianche lá de casa fez. Jaqueta. Bom, vamos ver mais uma pergunta para ir para o nosso veterinário. Olha aí. Com mais tempo em casa, a rotina de banho deve aumentar ou diminuir? Estou bem curiosa com isso. E aí, Alberto? Essa é uma pergunta que vai ser muito relativa. Vai depender muito da rotina que o seu pet tem, da raça que ele também pertence, porque algumas raças necessitam de um cuidado maior com o pelo, né? Para o pelo não formar noz. Então, a rotina de banho, ela não vai ser muito alterada por conta da pandemia. Algumas raças, sim, podem ser que o banho fique mais espaçado, porque vai sujar menos, principalmente aquelas raças de pelo longo, que geralmente levam muita sujeira para casa. Que não sai, né? Que está saindo menos, né? Só que, por conta de estar saindo menos, acrescentando menos sujeira ao pelo, pode ser que o banho fique mais espaçado. Mas isso não vai ser uma questão que deva aumentar ou diminuir por conta da pandemia, mas sim a gente deve ter o cuidado de evitar que pessoas estranhas toquem os nossos animais, né? A gente tem um cuidado maior com a higienização das patinhas, até mesmo do pelo, aumentando a frequência de escovação e de banhos a seco também, é um produto que pode ser muito bem utilizado. Eu utilizo bastante banho a seco. Alberta, mito ou verdade, os cachorros produzem suor? Ou não? Tem glândulas de suor? Os cães e os nossos gatinhos diferentes da gente, eles não suam através da pele, como a gente. Eles vão transpirar, trocar calor através da língua, as patinhas, as almofadinhas das patinhas, tá? E um pouco pelo focinho, né? Por isso que quando eles estão cansados, eles ficam ofegantes, eles ficam com aquela transpiração através da língua, eles trocam calor através da patinha e também através do nariz. Por isso, mais uma recomendação, cuidado pra que em dias quentes a gente não acabe abafando a região das patinhas, tá? Cuidado com as botinhas. Tem gente que durante essa pandemia passou até plástico filme nas patinhas dos animais. Então isso não é recomendado. Isso atrapalha a transpiração, a troca de calor desses pets. Então a gente tem que ter cuidado. Gente, não vamos passar plástico filme no cachorro de vocês, não. Meu Deus, senhor! Vamos pra mais uma pergunta, Júnior? Coloca aí pro nosso veterinário, Alberto Neto, que tá aqui hoje respondendo pra gente. Mitos e verdades, você aí de casa também pode participar, tá, gente? Como adaptar a mudança de rotina dos pets na pós-quarentena? Pronto. Período pós-quarentena. Uma pergunta muito interessante. A rotina deles foi muito alterada porque a presença do dono é muito mais constante dentro de casa. E esse momento onde tudo vai voltar à normalidade, que em breve vai chegar e o proprietário vai voltar, né, o tutor vai voltar a sair mais, a ir mais pro trabalho, vai ser um momento um pouco desafiante. O que é que a gente tem que ter o cuidado? É de realmente observar se o nosso pet não tá se tornando muito dependente da gente naquele período onde a gente tá em casa. Então, se você observa que o seu pet é 24 horas atrás de você e sente uma ausência muito grande quando está separado de você, chora, uiva, isso é conhecido como uma síndrome chamada de ansiedade por separação, onde os pets, muita gente entende como uma demonstração de amor em excesso, mas na verdade isso não é saudável nem pro pet e nem mesmo pro tutor que também sofre com aquilo. Ai, meu Deus. Então, a partir do momento que o proprietário for voltar a trabalhar, evitar fazer despedidas muito tristes quando for sair e esperar o animal se acalmar quando retornar do trabalho, geralmente eles fazem uma festa muito grande, então espera ele se acalmar pra falar com ele, cumprimentar ele, enriquece bastante o ambiente, procura deixar ele também se entreter um pouco sozinho. Então, Alberto, quando chegar em casa, a gente tem que esperar parar a euforia do animalzinho pra depois a gente falar. Isso seria o ideal, pra que ele entenda que aquilo é uma coisa normal, que não precisa fazer uma festa pro proprietário retornar à sua casa, porque aquilo é uma coisa que vai acontecer todos os dias. É, Alberto, pois eu não consigo, gente, dói meu coração quando eu vejo ele pulando, saltitando e eu não falar com ele, gente. É, a gente tem que entender que ele não vai amar menos a gente, porque a gente esperou alguns cinco minutinhos pra cumprimentar ele, fazer aquela festa gostosa, né? É realmente alguns cuidados que a gente tem que evitar nessa parte de comportamento animal. Hoje em dia, o estudo do comportamento animal tá cada vez mais avançado. Existem profissionais que trabalham especificamente com isso, que podem ajudar tutores que estão sofrendo com essa nova adaptação. Então, orientação profissional sempre é recomendada. Ai, gente, adorei isso. Olha, tá vendo? Já tá me ajudando bastante aqui hoje, viu, Alberto? Certo? Bom, gente, Júnior, tem foto aí de pets aí pra gente estar mostrando pro pessoal de casa? Eu tenho certeza aí. Olha, gente, se você tiver alguma dúvida, pode falar com o nosso veterinário, Alberto Neto. A nossa entrevista vai estar disponibilizada pra você nas nossas redes sociais, tá certo? Nossas mídias interativas aí no nosso blog também. Você também pode estar esclarecendo aí pelo 9411-7777. Opa, não, pelo nosso Instagram, robapgmrevista.mn, tá certo? E pelo WhatsApp você pode mandar pergunta, pode mandar foto, que a gente vai estar adorando receber vocês aqui. Olha aí, um dogão! Bom dia! Como é, Júnior? É o Ferinha, é? É o Ferinha? Ferinha, você é lindo, meu amor. É o Ferona! Ah, tá esperando a sobremesa, olha aí! Ah, safado! Gente, mas que... Alberto, obrigada por você estar aqui junto com a gente hoje. De nada. Né, esclarecendo essas dúvidas aí. A gente sempre traz aí sugestões dos nossos telespectadores, a gente tá sempre trazendo. A gente sabe que nesse período da pandemia muita gente adotou, né? Isso. Tentando ter esse convívio maior com animais de estimação, né, Alberto? O número de adoções subiu muito durante esse período da pandemia, já que muita gente mora sozinha, então a companhia de um pet sempre é muito agradável. Só recomendar a esses novos pais e mães de pet que tomem os devidos cuidados com eles, né? Não deixem de fazer as devidas proteções que eles necessitam, né? No caso, as vacinações, as vermifugações, caso o proprietário ainda não se sinta confortável a procurar uma clínica veterinária. Hoje em dia, nós temos vários profissionais que oferecem o serviço de home care, né? Que é o atendimento veterinário a domicílio. Se o proprietário também não se sente confortável de sair com seu pet à rua, a gente também tem serviços hoje em dia, locais que oferecem serviço de day care, que é uma creche. Ai, não, tô precisando, vou levar os meus filhos pra uma creche, vou levar pra uma creche. Então eles lá interagem com outros animais, brincam, e a maioria desses profissionais que oferecem o serviço de day care tem uma exigência muito grande em torno da sanidade desses animais, né? No cuidado com a saúde. Então tá aí, Alberto, muito obrigada. Adorei você aqui hoje. De nada. Maravilha, gente. Maravilha, gente. Maravilha, gente.